Fala, meu povo da fazendinha! Beleza? Augusto Viana na área. Como é que vocês estão? Espero que bem, todos com saúde. Porquinhos da Índia gigantes criados para o abate. Já ouviu falar disso? Nós temos aqui no canal, inclusive, dois vídeos, parte 1 e parte 2, vídeos muito completos, que falam sobre a criação de porquinhos da Índia para o abate no sisteminha. Eu vou deixar o card em algum lugar aqui em cima, que se você não assistiu, quando terminar esse vídeo aqui, você vai lá e assiste. Olha só, esse é sempre um tema polêmico, né? Quando a gente fala de um animal voltado para o abate, já tem uma certa polêmica, porque tem pessoas que não comem carne, são muito ativistas, então eles não querem nem que a gente coma frango, que a gente coma carne, mas enfim. Quando a gente fala, então, de um bichinho que ele é fofinho e geralmente também é utilizado como um animal pet, aí que a polêmica aumenta, vai lá para cima. Então a gente tem que ter muita tranquilidade para poder abordar esse tipo de tema e colocar os pingos nos is, explicar as coisas como elas são. Bom, para começar, esses animais são conhecidos como porquinhos da Índia, aqui no Brasil, aqui porquinhos da Índia, lá, kui no singular e kuias no plural. E mais a origem deles é nos países andinos, como por exemplo do Peru, onde esse animal é muito criado. E lá, eles também têm as linhagens para a criação pet, mas a importância maior desses animais nesses países é para a oferta de carne. Esse animal foi muito importante e ainda é muito importante no combate à fome. Por quê? Por que esse animal é muito interessante para essa finalidade? Nesses países, você tem regiões onde é praticamente impossível você criar em larga escala qualquer outro tipo de animal, por conta da questão geográfica, climática, são regiões desérticas. Então, esses animais que são naturais dessas regiões, eles têm uma capacidade de adaptação a climas muito secos, a ambientes hostis, onde você praticamente não tem água. E esses animais possuem a habilidade de se manter nesses ambientes, retirando a água necessária para a sua sobrevivência, praticamente das poucas forragens que eles encontram nesses lugares. E aí, o Ministério da Agricultura, os ministérios da agricultura desses países, sobretudo no Peru, montaram organizações especializadas com políticas públicas para poder desenvolver um tipo de criação inteligente com um sistema de criação, e não só de criação, como também o melhoramento genético desses animais. Então, aqueles animais crioulos, selvagens, começaram a ser criados, cruzados, desenvolvidos para se obter animais mais prolíferos, precoces e, acima de tudo, com um maior peso. E é aí que entra o meu interesse. Porque se fosse só querer criar o porquinho da Índia, eu ia numa pet shop, pegava o porquinho da Índia e começava a criar com essa finalidade, mas não. Os animais de lá são diferenciados. Você tem porquinhos da Índia que podem chegar a incríveis 3 quilos. É praticamente o tamanho de um coelho, um coelho de porte média, um coelho desses de linhagem de abate. E qual é a vantagem deles em relação aos coelhos? Bom, existem desvantagens. Os coelhos são mais prolíferos. Você tem ninhadas de coelhos que dão, em média, 10 filhotes, 8, 10, até 12 filhotes podem sair em ninhadas de coelho. E um coelho pode dar uma média de 3, estourando 5 filhotes, mas normalmente 3 filhotes. Aí você pergunta assim, Augusto, então é o melhor coelho, né? Olha só, talvez seja o melhor coelho, mas o cui tem algumas características que eu acho que são muito interessantes. Por quê? Ele come mais forragem do que ração. Já o coelho come mais ração do que forragem. Isso numa criação, levando as técnicas de manejo dessas duas raças, dessas duas espécies. Por exemplo, se você tiver um quintal onde você tem ali a possibilidade de plantar alguns tipos de forragens específicas, a quantidade de ração que você vai oferecer é muito pouca. Então esse animal vai te dar um custo de manutenção muito baixo. Outra coisa interessante, tudo bem, a água não vai influenciar na quantidade de dinheiro que você vai gastar para manter esses animais, mas eles praticamente não bebem água dependendo da forragem que você for oferecer. Bom, se você for oferecer, por exemplo, um feno, como alfafa ou alguma coisa assim, mais seco, você precisa oferecer água para ele. Mas, por exemplo, se você for dar folhas de brócolis frescas, você não precisa da água. Toda a água ele vai retirar ali. Você vai colocar o pote de água lá e não vai nem beber. Então é interessante para regiões, por exemplo, do nosso semiárido aqui nordestino, um sertão desses daí, você pode criar esses animais. Uma outra vantagem que já foi experimentada pelo próprio professor Luiz Guilherme no projeto do Sisteminha, que é substituir o pré-á, que é um animal que é caçado. E aí, então, a gente tem um problema ambiental com os órgãos fiscalizadores do meio ambiente. Então, para que você não tenha problemas caçando o pré-á e comendo o pré-á, que é um animal da nossa fauna e que a gente não tem autorização para poder criar esse animal, poderia até ter, né? A gente já poderia estar à frente, de repente, desenvolvendo linhagens para o abate. Mas, enfim, aí nós temos o caso do porquinho da Índia. Aqui no nosso caso é uma espécie exótica e até o momento não existe o problema para você criar e abater esse animal. Pelo menos, por enquanto, não. A gente não sabe como é que vai ser a legislação em relação a isso. Bom, e os porquinhos da Índia, eles são consumidos nesses países. Eles são uma iguaria da culinária local, né? São animais que quem já experimentou, eu não tive ainda a oportunidade, mas as pessoas dizem que são bem saborosos, né? Então, por que não, né? Por que não? Ah, eu posso comer uma galinha, mas não posso comer um porquinho da Índia porque ele é fofinho. Aqui no nosso canal a gente fala sobre produção de alimentos em pequenos espaços. Então, a gente tem que trazer animais que nos ofereçam a possibilidade de produzir proteína de origem animal, né? Sendo que a gente possa criar eles em pequenos espaços. Ou seja, você tem um quintal, como por exemplo, o nosso quintal aqui, 300 metros quadrados, eu não tenho a possibilidade de criar porco aqui, né? Até mesmo porque eu tenho que ter a minha horta, tenho que ter os outros módulos. Eu não vou criar cabra aqui, não vou criar ovelha, não tem, é difícil, né? Eu diria que é impossível para mim, né? Mediante o nosso planejamento, tudo aquilo que vocês já conhecem em relação à fazendinha, em relação ao sisteminha, né? Então, esses animais, galinhas, frangos de corte, peixes em caixas d'água, coelhos em gaiolas, codornas e o porquinho da Índia, acho que são excelentes opções para você ter em pequenos espaços para oferta de produção animal. Mas, onde que eu quero chegar nesse vídeo? Ele fala assim, pô Augusto, mas tu já tem dois vídeos falando sobre porquinho da Índia, por que você está falando? Porque eu voltei a ver vídeos sobre criação de porquinhos da Índia lá do Peru, e de outros países andinos também, e cara, eu estou muito afim de trazer esses animais de lá, né? E o mais interessante é que eu entro nos canais do YouTube desses criadores lá, e eu vejo um monte de brasileiros lá já perguntando, né? Eu tenho certeza que foram pessoas que assistiram nossos vídeos e que foram atrás para tentar encontrar essas linhagens desses porquinhos. Vamos relembrar um pouco quais são as principais linhagens que são criadas? Vou mostrar para vocês aí. Começamos com a linha peruana. Foi desenvolvida para produzir animais que ganham peso mais rapidamente, pesando uma média de 800 gramas aos dois meses de idade. A linha tem pelos lisos, da cor vermelho e branco. A linha Índina é caracterizada por grandes linhadas. Eles têm uma pelagem branca lisa e olhos pretos. A linha Ínti tem características peruanas e andinas, ou seja, tamanho e fertilidade. Esses porquinhos têm olhos pretos e pelagem fulvos e brancos. Às vezes, ostentam uma crista. Outra raça também bastante criada de porquinhos melhorados é a sanhos. Essa linhagem pode chegar a 1 kg de peso com 8 semanas de vida. Então, a gente tem essas linhagens, né? A linhagem peru, a linhagem andina, a ínti, a sanhos. Eu não sei se tem alguma outra que já está sendo desenvolvida. Eu sei também que existem entrecruzamentos dessas linhagens. Às vezes, é interessante para você abrir sangue. Agora, cara, eu fico impressionado com o tamanho desses porquinhos. Cara, eles são muito grandes, né? Muito interessantes, diferenciados. E aí que vem uma coisa bacana. Porque você criando esses animais, tudo bem, você pode até, de repente, nem gostar da carne. Você pode nem se ambientar com o paladar que esse animal pode vir a trazer, a oferecer. Mas, como por eles serem tão diferenciados, animais tão grandões, eles podem vir a ser sucesso no mercado pet, viu? Ao invés de um porquinho da Índia pequeno, você tem um diferencial de oferecer um super porcão da Índia, né? E eles são animais muito dóceis, tá? Pelo que eu tenho pesquisado. Justamente até para poder facilitar o manejo desses animais. Então, eu já estou começando a me movimentar, mandar mensagens para alguns criatórios, conversar com pessoas que têm a possibilidade, de repente, de ir até o Peru. E a gente, quem sabe, aí no futuro próximo, não está trazendo algumas linhas de sangue desses animais aí, sobretudo desses grandões, né? Para a gente poder criar aqui na fazendinha. Bom, mas e aí? E você? Teria coragem de criar porquinhos da Índia voltados para o abate? Comenta aqui embaixo. Aproveita, se você gostou desse vídeo, dá aquele joinha para fortalecer a nossa amizade, impulsionar esse vídeo, fazer com que o nosso canal retome aí o crescimento depois desse longo tempo aí parado, né? Por conta da nossa mudança. Ah, em breve eu vou trazer mais vídeos aqui falando sobre, atualizando vocês de como está aqui a casa. Muitas, muitas novidades, viu? Aproveita, se você não for inscrito no canal, ô rapaz, se inscreve no canal, assim você não vai perder nenhum dos vídeos mostrando o passo a passo da montagem aqui da nossa nova fazendinha de quintal e todas as curiosidades do mundo animal. Beleza? Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.